Dando continuidade às nossas entrevistas nesta série que valoriza a Feira do Cooperativismo aqui em Santa Maria, na sua 21ª edição e 10ª edição deste evento da Economia Solidária, o maior evento da Economia Solidária da América Latina, estamos aqui com a Shirley Silva, Shirley Silva do Instituto Marista de Solidariedade de Brasília. Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo. Bom que você está aqui conosco, bem-vinda. Obrigada. E cumprimentos porque vocês estão fazendo aí um grande evento, né? Um trabalho de muitas mãos, um trabalho de muitas mentes. Com certeza. E para conseguir dar, em Santa Maria, essa posição geográfica de capital da Economia Solidária. O que você está colaborando? O que a sua equipe está fazendo aí, Shirley? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o povo de Santa Maria. Nós estamos aí, o Instituto Marista de Solidariedade, com a Rede Consol. É a Rede Brasileira de Comercialização Solidária. Você vem de Brasília, né? Vem de Brasília. Distrito Federal. Isso. Vem do entorno ali da capital? Na verdade, o Instituto trabalha no Brasil inteiro. A gente tem a ação do Iapoque e o Chuí, integrando pontos, tecendo redes e fazendo solidariedade. Esse é o nosso desafio para a Economia Solidária, com a Economia Solidária. E Santa Maria é a capital internacional, não é só mais brasileira, da Economia Solidária. Desde que aqui foi realizado o Fórum Mundial de Economia Solidária, Santa Maria, então, ganha esse status durante a FECOP, como a sede do sonho, da possibilidade, da sustentabilidade da Economia Solidária. Do que é possível de vir a ser, né? E do que é, né? Do que já se tornou. Isso. Já se transformou, até, diria mesmo. A gente disse que a Economia Solidária, ela acontece agora, né? Nesse momento, aqui no Brasil, em Santa Maria, mas também no mundo inteiro, no México, no Canadá, nos diferentes países da África, estão fazendo a Economia Solidária. Mulheres e homens estão se juntando, se unindo com governos, com parceiros, com entidades de apoio, para fazer uma economia do cuidado. Isso é uma revelação que a gente tem, não é? Onde pessoas estão se juntando porque não querem mais esse modelo de economia que está aí. Esse modelo, ele está falido. Ele está falido e está falindo o nosso planeta. Então, as pessoas estão se juntando e a gente brinca que é uma revolução silenciosa, né? Muita gente, pelo mundo lá fora, está fazendo... Não é brincadeira nenhuma, né? De forma alguma. É, só diz que a gente brinca, porque de verdade, essa é a revolução silenciosa mesmo. Por quê? Porque eu acho muito interessante, Shirley, ver se você me ajuda a explicar aos telespectadores, pelo que tenho lido, que o movimento, ele se opõe, mas não tem um caráter de derrubada, de destruição do outro sistema, que é o sistema capitalista. O sistema capitalista é tão cruel, tão devastador, que ele joga as pessoas à margem. E foram essas pessoas à margem que se reorganizaram dentro de novos conceitos e conseguem se impor naquilo que tem de mais, como é que pode dizer, mais vigoroso no ser humano, que é a sua capacidade de resistência e de persistência. É isso, Shirley? E de transformação do mundo. De transformação, né? Nós temos experiências espalhadas pelo mundo inteiro e uma delas que eu conheci pessoalmente, num abraço para os nossos amigos lá do México, aonde, numa terra extremamente árida, eles estão produzindo a partir de flores do cacto, do fruto do cacto, doces, saborosos. E deram o nome a essa terra de terra generosa. Então, se a gente pensa no modelo de produção do agronegócio, essa seria uma terra que ninguém quereria, porque é muito pedagrosa, não tem um solo fértil. Estéreo, como diriam, né? Estéreo. E é possível ver, entre aspas, a esterilidade de uma terra, uma terra de fartura. Que pode dar frutos. Que produz frutos, doces, vida digna para as pessoas. Velho exemplo. Onde é que é essa região do México? Vocês lembram? É a região do deserto do México. É a religião onde ninguém quer ir. Mas no Brasil a gente também tem regiões como essa. Teve aquela região também que foi bastante convulsionada por questões sociais também. Estou lembrando o nome agora aqui. Chiapas. Da terra do Chiapas. Chiapas, exatamente. Isso. O Chiapas também tem uma resistência fantástica. Lá foi um movimento fortíssimo. Um resgate do milho. O México tem como seu produto principal de alimentação o milho. E o milho estava todo se transformando em milho transgênico. E a segurança alimentar do povo mexicano se perdendo. Isso também, às vezes, acontece no Brasil, infelizmente. Onde a gente vai perdendo a nossa cultura alimentar. Nosso jeito de cultivar os nossos alimentos. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, Renata Camargo. Como é que nós estamos de tempo para continuar conversando com a Shirley. Sabe que o tempo é sempre aqui precioso e exige uma programação. Mas eu gostaria de trazer outra questão muito interessante que parece o movimento da solidariedade. Obrigado. O movimento da solidariedade nos faz ver que é a de que o ser humano não pode ser tratado como é no sistema capitalista mais voraz. E que muitas vezes a gente não enxerga, porque ele tem um movimento implícito, né? Não pode ser tratado como algo descartável, Shirley. O ser humano não pode ser descartável. E não é. E não é. O ser humano e a economia da solidariedade, a gente resgata na própria palavra economia. Economia quer dizer cuidado com a casa. A palavra economia vem do grego. Nisso vocês desapropriam do capitalismo a palavra economia, porque ela é pródiga do capitalismo, né? E aí eu ainda trago que a economia é uma palavra feminina. E não é refém das mulheres, mas do jeito de cuidar dos seres humanos, né? Então uma economia que coloca o ser humano no centro da vida e dignifica os outros seres, ela é a economia do cuidado, né? Com certeza é uma economia que ela já nasce vencedora. Porque ela nasce para multiplicar, para partilhar, para fazer com que a vida seja plenitude, né? Vamos viver em plenitude. Então essa é a perspectiva da economia solidária. E está espraiada no mundo inteiro. Hoje a gente tem o Fórum Brasileiro no Brasil, mas nós temos fóruns, redes no Brasil inteiro. Temos a rede intercontinental de promoção do comércio justo, que recentemente entregou um documento à ONU, né? Para todos os países signatários da ONU, dizendo que a economia solidária propõe a ser um modelo para um novo milênio. Então isso nosso país também assinou e recebeu esse documento, trazendo a economia solidária para o outro patamar. Sheila, você traz aí o Instituto Marista, que aqui em Santa Maria realiza um trabalho também exemplar. Tem o Marista no centro da cidade, tem o Marista na periferia da cidade, que traz um projeto de resgate, de emancipação, de oportunidade para jovens, para estudantes como são, né? Para descobrirem pelo meio da educação essa potencialidade, essa possibilidade também de transformação no mundo fantástica. E eu te perguntaria, dentro desse contexto de Marista, da solidariedade, a questão do urbano, Shirley, a questão do urbano. Parece que todo mundo quer ser urbano, o Brasil é um exemplo disso, né? Parece que todo mundo quer o urbano. É, nós estamos vivendo uma perca de sentido das comunidades, né? E principalmente no campo, onde parece que é vergonhoso ser ser do campo, né? Essa loucura que o sistema nos coloca também, que tudo é bom, é porque vem da cidade, nos mostra exatamente o contrário hoje. Que só come na cidade se você tiver uma produção bacana no campo. Você só vai alimentar a cidade se o campo estiver também alimentado, estiver reforçado, estiver produzindo qualidade, estiver produzindo produtos que são alimentos e não veneno, né? Para o Instituto, esse é um desafio muito interessante, nós temos trabalhado com as comunidades urbanas e rurais, né? Muitas comunidades urbanas, das periferias, das cidades, são pessoas que migraram do campo, ou elas, ou seus pais, seus avós, então ainda tem uma saudade, um jeito de fazer. E em várias comunidades a gente encontra a pessoa tentando cultivar numa vasilha pequena, num vaso sanitário jogado fora, num pneu, a agricultura urbana, né? Nas lajes, das favelas, se cultiva também alimentos, no sentido de resgatar uma coisa que nos é própria, produzir o próprio alimento. Muito bem, bem colocado. É um ótimo fecho para a nossa entrevista. Exatamente isso, a valorização dos pequenos espaços, dos pequenos objetos. Naquilo que a gente muitas vezes chama de cultivar temperos, mas ainda é um vínculo, né? Esse jeito.